Gente, só pra avisar, mais uma vez, nas nossas lives nós avisamos no Instagram também que a prensa Taut, essa prensa térmica premium com tela Taut Screen, tá? Ela tem aqui no Mari Marias, tá bom? O primeiro lote de 10 unidades já foram vendidas, tá bom? E o segundo lote eu coloquei valendo pra 2, pra 3 dias. Na verdade que já correu algumas horas. Então faltam apenas 2 dias e esse outro lote de 10 unidades já foram vendidos 4, tá? Tem 110 e tem 220. Essa é aquela top da Micolor, gente. Com tela Taut Screen, com molas anti-impacto, alcinha com espuma. Olha o designer dela que lindo. E isso é na loja marimarias.com.br, tá bom? Depois não diga que avisou, porque essa prensa não tá fácil achar no mercado não, viu? Ela tá tendo muita procura. Aproveita. Esse segundo lote vai acabar e não sei se o terceiro vai tá nesse preço aqui não, viu? Aproveita. 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 Obrigado.